Esse é pros meus, quer sejam os que ficaram como os que foram Nos últimos 5 anos, eu quase perdi o caminho Perdi primos, perdi colegas, familiares, perdi vizinhos Mas continuo nessa estrada Esse é pra aqueles que foram, mas a lembrança mora Não sei se alguém matou vocês ou chegou a vossa hora Que seja a graça de Deus, isso é o que a gente implora Eu falo do Didi, da Ilhaime, do Zezinho, o vazio da Mana Titi O meu puto Zari, são tantos que ainda mais o Paulino e o Tomás Se eu tivesse poder, ressuscitariam na hora Eu rebusco o passado, vejo você a meu lado Brigando e brincando comigo, nem que dá um sorriso E o Dias no outro lado, permanece calado Uns dizem que morrestes, outros dizem que estás em nós Mas eu só vejo o teu legado É do conhecimento humano que iremos morrer Mas não seria assim, talvez de uma forma diferente Eu vi a esperança nos teus olhos a revandecer Sou dois pra explicar essa vivência intermédia Por que é que os bons é que partem, os maldosos ficam? Há tantos maldosos vivendo, há tantos bondosos morrendo E alguém me explica, será que têm nem sete vida? Por que é que os bons é que partem, os maldosos ficam? Por que é que os bons é que partem cedo nesta vida? Há tantos bondosos morrendo e há tantos maldosos vivendo E alguém me explica, será que têm nem sete vida? É pá, não tive como exprimir Então é uma forma de pôr na música, estás a ver? Porque se eu não exprimisse nessa música Quer dizer, não teria sentido, seria uma tumbo É pá, é triste ver vocês naquela cama como um moribundo É tudo que eu tenho, vocês Deus me perdoa por questionar o inquestionável Podias fazer alguma coisa, mesmo que a morte seja inevitável Eu não entendo esta vida, parece que os outros são ferro Mas só os meus é que são descartáveis Pai de joelho, eu te peço, não permita que na minha gruta atiram mais alguém Só me resta o Nequi, o Dias e o Pedaço, o Rosário e a Soninho O 4 e o Delamba, a Mila e a Benviani, a Tuxa e a Lari O Betilson e o Paizinho, o Max e alguns vizinhos, o J e a Genin Por esses eu dou peito a bala, jamais irei fugir Pra não ser chamado de insano, hipócrita, atordoado É melhor parar por aqui É sempre aqueles que foram, mas a lembrança mora Deus me perdoa por questionar o inquestionável Deus me perdoa por questionar o inquestionável Pai, porquê que os bons é que partem cego nesta vida? Porquê que os meus é que partem e os maldosos ficam? Há tantos maldosos vivendo, há tantos bondosos morrendo E alguém me explica, será que têm inseto e vida? Porquê que os meus é que partem e os maldosos ficam? Porquê que os bons é que partem cego nesta vida? Há tantos bondosos morrendo e há tantos maldosos vivendo E alguém me explica, será que têm inseto e vida? Connect your Muse